Temos a largada, corre, ai meu Deus, opa, corre galera, corre, meu Deus do céu, sai fora, opa, cai aqui galera, vambora, 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 pai amado, Jesus Opa, e ai galerinha, beleza, pessoal do céu, chegamos, já liguei a mangueira, galera, seja bem vindo ai para mais um vídeo pessoal Pessoal do céu, hoje foi corrido, não tive tempo de chegar de manhã aqui, já são duas horas da tarde galera Como eu prometi, nossa corri um pouquinho, já estou cansado, como eu prometi que a gente ia encher hoje, nós vamos encher hoje pessoal Estou tenso, não limpei aqui ainda galera, mas a água vai pôr como eu prometi Aí pessoal, está saindo ali, coloquei a mangueira aqui dentro do, da bota, para não espalhar o nosso substrato Dá para ver que o substrato está boiando ai pessoal, por que? Parece novo, quando veio novo eles boiavam assim galera Depois eles afundam, estou muito tenso galera, estou com dor de barriga, ai meu Deus, só por Deus Mas está subindo rápido, que eu liguei bem rápido galera Mano, ai Cristo, preocupação a mil pessoal Mas feliz e ao mesmo tempo tenso E assim, eu ia encher ele até a metade, sabe galera, porque é muito alto É 80 de altura Ia encher ele até a metade, mas se eu encher até a metade, vai ficar com pressão em baixo Depois a gente enche tudo, né, pode ser que aconteça alguma coisa Então vamos Mandar ver galera Pensamento positivo Mandar ver e encher o normal Vou adicionar o prime pessoal E está enchendo o bicho Meu Cristo do céu Olha isso galera, já está dando para ver o fundo ai 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 Rapaz do céu galera, reza Só por Deus, meu sonho tem que permanecer realizado cara Você está maluco moço Eu preciso pular os peixes, ó Só eu ligar a câmera, vem um amigo vender os trens ai Galera O negócio vai ficar chique Depois um dia a gente troca o substrato Se quiser, troca o tronco Troca o fundo E estamos ai galera, enchendo Pessoal, eu ia fazer um desenho aqui de substrato, ó Comprei um terracota Esse aqui é marrom Comprei um terracota ai, ó Eu ia pôr em volta do tronco vermelho assim, ó Só que com o tempo ele ia misturar e depois ia estragar os substratos Todo marrom, né galera Então eu fiz o que? Esse aqui vai para o nosso aquário ali de engorda, ó Para os novos moradores que virão Vou fazer um fundo terracota Vou colar uma placa preta atrás Não sei qual vai ser mais bonito Vocês que vão me dizer Tem até a pedra que eu reservei Que eu ganhei lá da loja Para a gente pôr naquele ali, ó Junto com o terracota Vai ficar a coisa mais linda Eu sempre cristei um terracota Mas quando eu vi esse marrom também eu achei lindo, galera Comprei o marrom Pessoal Estou aqui com as trainha O nosso prime É o que deu para comprar um pequenininho Mas pelo menos aqui, ó Dois mil litros E o tronco tombou, galera Movimentou o substrato Eu vou tirar até a tampa ali para a gente estar arrumando E vou sair da reta dele, sabe Meu Não, não vou sair não Porque Vocês sabem que eu não tenho experiência, galera É tenso demais Até os experientes erram Vocês confiaram em mim É só por Deus, galera Eu estou tenso demais, cara Mas vocês sabem, né Que se der coisa errada Nós arrumamos de novo Eu não desisto nunca Porque a coisa é linda Olha lá embaixo, pessoal Você está maluco, velho Então, galera, ó Dois mil litros Pô, metade aqui não dá nem mil litros Pô, metade já deu Guarda esse restinho Para nós pôr no lago O lago está bem, galera E eu estou meio tenso Só por Deus, cara Vamos pô Vamos tirar esse vidro aqui, galera Nem arrumei a bagunça Porque eu estou mais preocupado com o nosso aquário Vamos tirar a nossa tampinha aqui, ó De alimentação Vou deixar ela para cá, galera Ai, ai Vou ter que tirar essa tampa aqui Para arrumar o tronco, pessoal Vem comigo, galera Vamos que vamos Esse vidrinho aqui é bem mais grosso Que o que tinha, pessoal É pesado Vou botar ele aqui no isopor, ó Achei ele aqui encostadinho Bem encostadinho Olha que samambaia linda, galera Combinou, né? Amigo aí falou para pintar de preto Eu já pensei nisso Pintar de preto fosco Ficar pretão Um dia a gente faz, galera E não é difícil E vamos posicionar o nosso tronco Enquanto a água enche, galera Eu vou ter que cortar uns pedacinhos do vídeo E conforme vai enchendo Eu vou voltando, viu, pessoal? Vamos pôr o tronco aqui na posição O tronco é sagrado Vamos deixar o tronco aí O tronco tem que ficar aí Deixar as plantinhas já na posição Para elas subirem Já para dar um Um ornamento Eu gosto das plantinhas Fica bonita, pessoal Fica muito bonita Só vai ter que desembaraçar elas aqui depois Tá vendo, galera? Por isso que elas começarem a subir Vai ficar chique demais Tenha fé em Deus E toma Aqui, galera Nós deixa ele mais encostado Para ele não virar Não sei se ele secou, né? Daí ele pode boiar Mas depois nós empurramos o substrato Com o rodinho, galera Olha lá O substrato boiando, ó O substrato da M-Breda é assim Eu tenho um rodinho aqui, galera Que eu nivelei Já separei para nivelar o substrato, ó Mendei uns canos Pus um rodinho aqui, ó E aí só de mexer na água aqui É capaz do substrato cair Baixar Deixa eu ver, pessoal Ó Só dá uns toquinhos O substrato já abaixa todo, galera Já desce o substrato aí E fica tudo na perfeição Muito bem Vamos fazer os bichos afundar, galera Para ficar já bonito Deixa os bichinhos afundar aí, pessoal Ó Dá até para nadar aqui dentro, galera Acho que eu vou dar uns mergulhos Tipo os peixes Para inaugurar Ai, ai Graças a Deus Conseguimos terminar aí Demorou um pouquinho, né, galera Mas Não precisamos pagar para ninguém fazer Fizemos Com o apoio de vocês nós fizemos E vai dar muito certo Fé em Deus Vamos dar esse substrato aqui, galera Para ele não ficar Balancei um pouquinho assim, pessoal Para dar uma Já some o substrato E fica lindo Vamos ver se está subindo bem Ai, meu Deus Está subindo Ai, meu Deus do céu Está subindo, galera Ainda sobrou uma sujeirinha de nada Depois o filtro vai dar conta Que vai subir a pressão Da bomba E assim Ele fica com as bolinhas de oxigênio Porque é coisa nova, né, pessoal Coisa fina Estou nervoso Mas Com fé em Deus Vai dar tudo certo Deixa um negocinho boiando aqui Que eu já vou retirá-lo Aqui, ó Ixi, pedacinho de gaio Vamos arrumar o substrato aqui já, galera Ai, meu Deus do céu É, uma ilumina Mais do que já está iluminando, né Mais do que ele fez eu fazer aqui, ó Muito gratificante E está aí, pessoal O bichinho está funcionando Mas tem que esperar encher bem Esperar encher bem Enquanto isso eu vou ficando aqui meio tenso, sabe Meio tenso Vamos ver que peixes a gente vai ter aí, né, galera Vamos ver que peixes a gente vai colocar aí no sistema Será que eu já adiciono um pouquinho do Prime, pessoal? Pelo menos metade, né E eu vou ter que cortar o vídeo para não ficar longo, galera Vocês queriam muito eu ver ele Aos poucos enchendo aí Mas acho que vai demorar muito, né E eu acho que eu vou no banheiro Vou no banheiro, mano Você está doido? Está doido? Já nem dormi essa noite, galera Só por Deus Só por Deus Olha os bichos Aqui nós selecionamos alguns para ir para o aquário, ó O faca tem que ir, que é coisa linda Uns Oscar, vermelho Quer dizer, o Red Albino Tiger O Bronze Um comum que tem que ter, né Tem o Todo Branco Aquele ali eu comprei como se fosse Tiger Lemon Mas ele ficou laranja Fui enganado Mas nem por isso o peixe não é top E aqui vai ficar os monstros Lago dos monstros Quando nós for pescar Nós trazemos as piranhas Trazemos os tucunas para pôr no aquário E as piranhas nós põem aqui Para os nossos monstros Superadores Atacarem E aqui tem uma silapinha, galera Que eu pesquei Está aí até hoje Estou com dó de pôr no lago E rezando para formar a mídia Logo nesse trem Formar a biologia Acabar com tudo isso Deixar a água cristalina, meu Deus Não liguei o ozônio com medo de matar As bactérias benéficas E nada de Não medi amônia ainda, galera Vi que eles estão comendo Se eles parassem de comer Eu ia correr atrás do prejuízo Mas estão comendo As garcinhas ali, ó Estão de ponta cabeça Que alguém já mexeu nela, né Os curiosos aí E aqui vai ter os bichão, pessoal O lago está enchendo O tanque está enchendo, galera, ó Vamos ver como é que está Se está meio no nível Se está meio no nível, né, pessoal Parece que está Não abalou a estrutura É novato, né, galera Novato é isso mesmo É batalhar para as coisas dar certo E a motivação que vocês me deram Estou todo empolgado mesmo, cara Logo nós abaixamos aí a luminária E vamos ver nossos peixes Que vai para lá, galera Ai, ai Ai, que coisa linda, pessoal Nossa aruanã Coisa linda Ai, meu Deus do céu Olha a sujeira, galera Tem que fazer a limpeza aí Nosso polezinho aí Poliopteros Está grandinho, né, galera Veio uma mosquitinha Uma mosquitinha E Como eu não deixo de comentar nada Com vocês, galera Eu estou meio triste com o peixe Rapaz, eu não tinha onde pôr aquele nosso Poliopteros Deleze Deleze ou é o Andy Cher O Andy Cher Galera, eu coloquei ele ali em cima das mídias Sumiu Sumiu Arranquei até as mídias Falei para vocês que eu mexi nas mídias Atrás dele O bichinho sumiu, galera Uma hora ele aparece Ali eu vi Como eu mexi aqui, pessoal Eu vi que o nosso Aquele raro que eu falei lá O Armal Ele está aí dentro Ele tinha entrado dentro desse cano aqui, pessoal Mas ele está aí E vamos ver Talvez a gente põe ele no principal Mas eu achei ele ainda pequeno Agora a caixada já dá para ir Porque ela já está grandinha assim, galera E o bicho está subindo E o bicho está subindo, moço Olha que coisa chique Eita, nós Coisa linda Rapaz do céu Que água suja, hein, moço O filtro vai ter que fazer a limpeza Será que eu já posso botar um pouquinho de prime? Eu sou meio doido, galera Que coisa vai ficar linda Com as bolinhas de ar ali Mas isso aí não quer dizer nada Nada, 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 nada Na hora que amanhã já dá uma Ligou a bomba De circulação, né, pessoal Eu não entendo nada, galera Eu fiz na força de vontade Vocês sabem Vocês sabem E graças a Deus, ó Escondeu bem o vidro, ó Por ser bem fina a pedra, galera Escondeu bem E já já está na hora da saída reta, né, pessoal Aí, ó, bem grosso, ó Chique no último É, galera Vamos que vamos Seja o que Deus quiser e permitir, né Ai, ai Ai, ai Deixa eu ver de novo Ah, coisa linda Tô muito empolgado, cara Com meu sistema novamente ligado Você tá maluco, moço? Ai, ai Vamos colocar um pouquinho do prime Pra já combater a Tirar os metais pesados Tirar o cloro E amanhã Já vamos escolher alguns Eu queria deixar pelo menos Um dia aí Parado, galera Pegando peso Sentindo peso Ver que não dá nenhum vazamento, né Que a gente pode, né Eu não quero errar, não, galera Fiz de coração Com muita força de vontade Não quero que dê vazamento, não Pelo amor de Deus Eu tô acompanhando aqui, ó E tá crescendo a pressão, né Conforme sobe E É isso Pessoal Na hora que estiver aqui Eu já volto, tá Na hora que ele estiver na metade Aqui eu já volto Com a cueca cheia Ai, meu Deus do céu, galera Ô, Cristo Já volto, galera Acompanha aí Meu, passou já uma hora, pessoal Eu tô muito tenso, pessoal Meu Deus Eu fico andando aqui Igual barata tonta Tem hora que eu tô dançando De felicidade Tem hora que eu fico Meu Deus É muito alto isso Muito grande Eu devia ter feito menor Fico louco, galera Eu não sei o que eu faço, véi Tô preocupado Ao mesmo tempo feliz Mas, pessoal Peguei até a fita métrica Pra vocês verem A altura disso, galera Foi um sonho realizado Mas Eu vou encher todo, galera Porque eu não vou deixar Pela metade Ficar com pressão só embaixo Vai ter que ficar com pressão Até em cima E empurrar todo o vidro, né Peguei a tampinha aqui Vamos adicionar um prime já, galera Né Pra dar uma estabilizada No processo Vamos abrir aqui Que esse bichinho vale ouro Tô Mano, tô voado, galera Tô voado Vamos adicionar Nosso prime aqui Já, pessoal Rapidinho Porque a câmera Parece que tá querendo acabar Já O tanto da filmagem Sabe Então aqui Nós temos que pôr 50 Pra mil litros Não tem nem mil litros Galera Vai ser top Aí, ó Vamos adicionar Eita Tem que pingar Pingar nada Tem que encher, cara Vamos encher logo, galera Ó Por 40 ml, ó 40 ml Não 20 Tô errando aqui, pessoal 25 ml Depois mais 25, ó 25 ml Do nosso prime Se vai ar bem, né Deixa pra pôr 25 Depois, pessoal Que encher tudo Não 25 Então eu vou pôr mais 10, certo? Vou pôr mais 10 ml agora Depois nós põe mais 15 Ai, meu Deus Meu Deus, pessoal É muito alto Olha isso, galera Pessoal Vou mostrar pra vocês, cara Vou mostrar pra vocês, pessoal Pra vocês verem Que na câmera não parece, né Mas pensa na minha atenção, pessoal Dá uma olhada Ó 80 80 de vidro Ó Ai, ai Por 2 e 2 e 10, galera Que a fita é 1,5m 2 e 10, pessoal Do céu É muito grande Foi um sonho realizado, galera Mas tá indo bem, pessoal Não tem nem uma marquinha Tô aqui de bisóia Rapaz do céu Muito preocupado O mais difícil de tudo É que é na laje, né, galera Eu sei Mas eu fiz o que eu pude Pra fortalecer, pessoal Ó Pra deixar ele forte Dessa vez tem que dar certo O importante de tudo É os animais Os bichos lá dentro De boa Ai, mas eu tô muito tenso, cara Ai Chega o taque Chega o ta doido, galera Não tô nem ando Nem tô pisando aqui Nas nuvens, pessoal Pra nem tremer E é isso, galera Já que eu volto com ele cheio E finalizo o vidinho aí, pessoal Ó Com fé em Deus Vai dar certo, galera Olha como tá ficando bonito, moço Eita Que coisa mais linda Vai dar pra ver os peixes perfeito Glória a Deus, moço Você é doido Ai, ai Pessoal Já que eu volto com ele, ó Até a boca Até ali A vazão ali Vou deixar ele aqui Mais ou menos, ó E depois É só jogar o restante do Prime E amanhã adicionar os peixes Galera Viu o pH Vou desligar o termostato Daquele lá, ó Pra manter a temperatura Da água igual, né Pra gente trazer os monstros Pra cá Mas eu vou Eu podia deixar até mais uns dias Mas por vocês Eu quero fazer logo Esse serviço Olha como ficou bonitinho Ali o tronco, galera E as plantas No fundo azul Top, né Bom demais Bom demais Com fé em Deus Vai dar certo, ó Você imagina eu Pra dormir essa noite Meu Deus Amanhã 5 horas da manhã Eu tô aqui de volta Oh, Cristo É doido Tamo junto, pessoal Já que eu volto Aí, galera Acabei de desligar a mangueira Pessoal, ó Tá cheio, pessoal Meu Deus do céu Pessoal Eu tô feliz Mas eu tô muito tenso, cara É preocupante, né, galera A gente não manja muito Faz um trem desse Cês sabem, né Pessoal Desliguei a mangueira Por quê? Porque aqui Ele vai encher o restante Só quando estiver rodando o sistema Porque ele já começou a descer água Aí pelo cano E vim pra cá, entendeu Então tem que deixar assim Pra amanhã a gente Ligar a bomba Ela já sobe de vez Pessoal, olha como ficou bonito O azul deu um destaque Parece maior Nossa Ficou chique, galera Vai dar pra ver os peixes direitinho Manter água super cristalina Vixe Maria, velho Pessoal Eu só tenho a agradecer a vocês, galera Que me apoia aí Cês imaginam meu coração, né, pessoal Dá uma olhada, ó Tá batendo no meu peito O bicho d'água aí, ó Meu Deus Ó, pessoal Já separei mais 15ml Do Prime Já vou tá adicionando agora Vou tá aí adicionando aí, galera E amanhã Com fé em Deus A gente põe os peixes, galera Vem com os bichos aí De volta pra minha casa Pra minha terra Né, galera Com fé em Deus Eu fiquei examinando Enchendo, galera Fiquei examinando aqui, ó Fiquei de olho Falei Vamos ver se aparece algum vazamento Alguma coisa Se ele entorta Alguma coisa Dá uma barriga Perfeito, galera Seja o que Deus quiser Tem uma trepidaçãozinha Quando passa o caminhão Na rua, pessoal Mas eu acho que isso Não vai influenciar em nada Vai ter nosso sistema novamente, galera Com muito medo, viu, pessoal Meu Deus Não sou uma aquarista Mas a gente tenta, né Oi Já dancei aqui Já fiz tudo, galera Fiquei doido Fiquei doido com isso Só quero ver meus peixes de volta, né, pessoal Graças a vocês Ao apoio aí Amanhã a gente Deixa tudo no esquema, galera Me desculpe aí Qualquer coisa, pessoal A tensão é muito grande, cara Muito grande A gente não Não é acostumado A fazer essas coisas, né E quando faz Vocês sabem, né, pessoal É Coração tem que ser de ferro E é isso, galera Olha o brutão Olha o tamanho dele, pessoal Olha o tamanho da minha mão Perto dele E vai crescer muito Tem espaço ainda, né, pessoal Pra mantê-los aí Eu não sei o que eu vou fazer com eles Logo mais, hein, galera Meu Deus Aí que eu morro mesmo Tem que dar um fim no bichinho Está doido Se ele está crescendo Quer dizer que ele está bem, né, pessoal E aí está, pessoal Olha que coisa mais linda Só tenho a agradecer a vocês aí Os comentários Meus inscritos aí Coração Meu Deus do céu Eu estou aqui Que hoje eu não durmo Galera do céu Olha O tronco ficou branquinho Depois ele muda a cor E estou aqui examinando, pessoal Estou aqui Só de bizonha Não posso ficar na reta do bicho, né De oi Ver se tem algum vazamentinho Vocês sabem, né, que esvaziou Ele ficou leve Pode ser perigoso também Mas olha, galera Está pronto o nosso aquário, cara E é isso, pessoal Amanhã, com fé em Deus Eu vou estar aqui feliz Que não teve nenhum vazamentinho De nada E aí a gente já põe os bichos de volta Olha Foi muito trabalho Galera do céu Ainda mais para a pessoa inexperiente, né Estou feliz demais Pessoal, só tenho a agradecer a vocês Galera Até amanhã Com fé em Deus Com sorriso na orelha E muito obrigado Por assistir esse videozinho aí, galera Muito tenso Mas graças a Deus Estamos aí com água E amanhã Tudo bem Muito obrigado Por assistir, meus amigos Um abraço a todos Uma ótima Uma ótima sexta-feira E ainda não posso comemorar Que ainda estou muito tenso Eu tenho que esperar Para ver se está certo A barra nem mexeu Está ótimo Pessoal, obrigado por assistir Tamo junto E aquele também vai ficar top Fiquem com Deus, galera E até o próximo vídeo Um abraço, pessoal Fui